Olá, senhores. Hoje começamos o estudo dos alimentos. Na parte de direito de família, já vimos, portanto, o direito de guarda e o direito de convivência. Examinamos que a regra é a guarda compartilhada, muito embora alguns prefiram adotar a guarda unilateral ou exclusiva, com o direito à visitação livre, já vimos as questões oriundas disso. E agora a gente parte para um outro elemento importante na disputa familiar ou nas relações familiares, que é melhor do que disputa, que são os alimentos. Quando a gente chama de alimentos, deve deixar bem claro que isso daí não é apenas para subsistência alimentar. Quando a gente trata de alimentos, a gente trata de tudo que é necessário à subsistência e isso tem um espectro maior do que a noção de alimentação. Isso envolve educação, isso envolve saúde, ou seja, quando se fala em alimentos, se fala nesse amplo espectro essencial para a manutenção da vida humana. Então, ao pedir alimentos ou ao exigir alimentos, o que se pretende é que se dê o suficiente as necessidades básicas daquele que pleiteia os alimentos, mas obviamente dentro da possibilidade financeira daquele que irá conceder. Então, vamos entender mais ou menos como é que isso funciona. Obviamente que a gente tem por base a solidariedade familiar, assistência mútua, que são princípios do direito de família que vão fazer frente a essa questão alimentar. Ou seja, eu entro com o pedido de alimentos com base no princípio da solidariedade familiar, se se trata de uma relação parental, ou com base na questão do poder familiar, ou ainda, se forem ex-marido e ex-mulher, com base na assistência material. Os alimentos, eles têm tríplice origem, ou são oriundos da lei, ou da vontade humana, que isso também é possível, ou da sentença judicial, quando não há a mínima possibilidade de diálogo, ou eles são determinados em acidentes e coisas do gênero. Então, nós temos os alimentos decorrentes da lei, os alimentos decorrentes da própria vontade humana e aqueles que são decorrentes de sentença judicial. Bom, antes existia uma diferença entre alimentos, uma divisão. Essa divisão, ela persiste entre os chamados alimentos naturais e os alimentos civis ou côngruos. Esse nome é lindo, né? Então, os alimentos que são chamados de naturais, são aqueles devidos para a existência mínima de alguém. Então, para a sua subsistência, a gente tem os chamados alimentos naturais. Os alimentos civis, é para tentar fazer, ou côngruos, para tentar fazer com que o alimentante consiga fornecer aquele que ele irá prestar alimentos, uma mesma situação de condições econômico-financeiras ou sociais que ele vive. Então, isso é uma coisa muito curiosa, porque muita gente reclama. Fala assim, olha, mas eu já estou dando o suficiente para ele subsistir. Tá, mas tem algo a mais. Se você tem condições econômico-financeiras, tem que trazer aquele que recebe os alimentos o mais próximo possível da sua condição econômico-financeira. Seja mulher, seja homem, quem vai prestar esses alimentos deve tentar fazê-lo da forma mais adequada. Via de regra, a gente tem quem ganha muito bem tentando minimizar os alimentos para deixar de acordo com a necessidade do filho. Mas não é só isso que vai funcionar. A gente já vai ver isso mais adiante. Bom, quais são os princípios ou as características dos alimentos? Primeiro, porque a obrigação alimentar é variável, ela pode ser mudada. Tudo vai depender do momento e da situação das partes. Então, é perfeitamente possível, que é muito interessante, porque antes na assistência judiciária, onde eu trabalhei durante um bom tempo como advogada orientadora, e é uma experiência riquíssima, na assistência judiciária, a gente atendendo a população mais pobre, e você muitas vezes era indagada da seguinte forma. Ah, mas a minha vizinha recebe muito mais do marido dela do que a senhora conseguiu para mim. A senhora falou, certo, do ex-marido dela, que é diferente do seu. Não é IPTU que é por área, né? Como a minha vizinha recebeu, eu também tenho direito a... Com o que que trabalha o seu marido? Com o que que trabalha o marido dela? O ex-marido. Para a gente saber se eles têm as mesmas condições de prover. Então, não é por área. Não adianta vir com a história da minha vizinha, do meu vizinho, do cidadão do meu trabalho, porque não é desta forma. É quais são as relações efetivas entre essas pessoas. Onde elas trabalham? Quanto elas ganham? Quanto é necessário para a subsistência delas? Para aí você poder demandar, né? Então, essa demanda não é aleatória. Vou exigir 50 salários mínimos. A pessoa trabalha como o quê? Lavador de carro. Acho que não será possível. Então, ela tem que ser adequada. Existirão casos em que a necessidade da criança ou do menor vai exorbitar até a capacidade econômico-financeira daquele que é prestador de alimentos. Ou seja, não deu para ele suprir tudo o que era necessário. E existirão momentos em que vai sobrar. Aquilo que sobra, essa sobra, ela vai ser destinada a férias, a uma melhor condição econômico-financeira, a um depósito, a investimento. X, porque aí você também tem que dar condições. Não é fazer como a gente vê muitas vezes, o cidadão muito bem de vida propondo pagar três salários. Porque o filho não gasta mais do que isso. Isso é mais do que o suficiente para ele. Tá, e você ganha quanto? 40 mil? Você quer pagar três salários para o seu filho? Não, mas está bom para a idade dele. Não é essa a questão. Você vai submetê-lo a uma condição de vida muito distante da vossa. Então, os alimentos são variáveis? Sim. Olha quanta gente perdeu emprego agora. Vocês acham que a gente não vai ter ação de revisão de alimentos? Vai chover a ação revisional. Já está, né? A gente está tentando fazer o que pode para resolver em mediação, de forma amigável, para precisar apenas da homologação, passa pelo Ministério Público, homologação judicial, mas tentando resolver a vida das partes envolvidas. Porque o filho continua tendo necessidade. Tá, mas o pai acabou de desempregar-se. Quanta gente foi demitida? Quanta gente não tem mais perspectiva de retorno financeiro? Quantos empresários estão nessa situação? Com suas pequenas empresas, um quiosque que funcionava no shopping, ele vai pagar a pensão como? Com as reservas que ele tem, tá? Até quando? Não é dessa forma. Então, aí a gente tem que fazer essa adequação. Por isso, os alimentos são variáveis. Não dá para você dizer como tem dois filhos, portanto, não tem uma equação. Não é por filho, por cabeça. Não é dessa forma. A gente tem sempre que olhar as condições daquele que vai pagar, as necessidades daquele que vai receber. Esse é o básico. Mas não vai ficar distrito nisso, porque os tempos mudaram, e nesse ponto também a doutrina de lei de família se atualizou. Sigamos para entender. Além do que, os alimentos são recíprocos. Como assim? Assim como eu tenho que dar para o meu filho, eventualmente, quando eu me tornar carente, idosa, eu tenho o direito de pleitear dele. É essa a reciprocidade. Em relação aos filhos, tanto faz quem é o guardião, o outro tem o dever também de alimentos. Ah, mas se a gente fizer uma guarda compartilhada, aquele que tem melhores condições vai ter que pagar um pouco mais de alimentos ou vai ter que suportar o ônus alimentar em relação ao filho. Isso me parece absolutamente adequado. É que existe a equivocada mania de achar que esses alimentos serão usados ou usufruídos pela mãe. E é muito interessante isso, né? Porque às vezes o que você paga é um salário mínimo e você quer prestação de contas. Eu quero prestação de contas porque ela está gastando com ela menos, né? O que é possível fazer com um salário mínimo? Para quem tem que educar, dar alimentos, vestuário. Então, o que vai conseguir com um salário mínimo? Eu sei que tem gente que vive com menos, mas vamos partir de um pressuposto mínimo. O que você vai conseguir com isso? Por que você está pedindo prestação de contas? Você acha que ela vai viajar com esse dinheiro? Então, a reciprocidade está aí. A indisponibilidade. Você não pode dispor, você não pode renunciar. Eles são irrenunciáveis. Você não pode renunciar a direito de alimentos de terceiro, dos seus filhos. Você pode renunciar ao seu. Então, divorciaram-se. Os dois renunciam ao direito de alimentos um do outro. Perfeito, está válido. E o direito de seus filhos? Não, não são renunciáveis porque não são seus. São deles. E eles têm o direito de ser mantidos por pai e mãe. Não vimos quando do casamento que o casal tem obrigação de manutenção da casa? Por suposto, eles também têm uma obrigação de manutenção do filho. O que eu ganho é mais do que suficiente. O dinheiro dele não me importa. O dinheiro dele é para o seu filho, não é para você. Então, se você quiser abrir uma conta e deixar lá o valor que ele está pagando de pensão, ótimo, faça isso. Nem vou precisar, ótimo, vai ficar para o seu filho. Não tem problema nenhum. O que você não pode é renunciar a um direito que não é seu. Isso é o básico. Eu só posso renunciar daquilo que é meu, não daquilo que não é. Então, infelizmente, pai e mãe têm essa mania. Vamos fazer um acordo com relação ao valor dos alimentos. Você pode fazer um acordo com relação a valores e não a direito a alimentos. O direito a alimentos é dos filhos e esse é irrenunciável. Assim como também não vai adiantar você querer negar o seu pai, depois, quando ele entrar com uma ação de alimentos por ser idoso, você não está assistindo. Então, aí você tem a reciprocidade e a indisponibilidade. Entenda, você pode renunciar à parcela de débito, já vencido de alimentos, mas não ao direito aos alimentos. Uma coisa é executar alimentos que não foram pagos. Outra coisa é você renunciar ao direito. O direito não é seu, você não pode renunciar. De acordo? E fixe um valor. É obrigatório. Não vai ter ação de divórcio sem fixação de alimentos. Não mesmo. É o básico. O Ministério Público está lá para fiscalizar exatamente para que não tenha esse tipo de comércio. Aí são irrepetíveis. A irrepetibilidade, talvez de todas as características, o princípio seja o mais próprio e o mais bagunçado aqui no chamado direito a alimentos. Muita gente quer receber de volta. Os direitos a alimentos, eles são irrepetíveis. Você não vai devolver. Ah, mas eu consegui comprovar que eu não sou a mãe. E aí fica difícil, né? Que fulano não é o pai. Pronto. Ele entrou com uma negatória de paternidade e comprovou, por exame de DNA, que ele não é o pai. Perfeito. Ele tem direito à devolução dos alimentos que ele já prestou? Não. Porque ele prestou para a criança. Não foi a criança que apontou que ele era o pai. Então, lamento. Esses alimentos, até pela necessidade alimentar básica, eles não podem ser devolvidos. Eles são destinados à criança. O que você vai poder cobrar é daquela que agiu com uma fé e te apontou como pai, sabendo que você não era. Então, você pode cobrar da representante do menor. Do menor. E tem muitos casos em que as pessoas querem a devolução. Não, eu faço jus à devolução dos alimentos. Ele não entende que os alimentos foram pagos não para ela. Ela representava o menor. Mas os alimentos foram pagos para o menor, que os consumiu. Como é que ele vai devolver? Vai devolver em estudo? Em peça de roupa? Regurgitando aquilo que comeu? Não tem como, gente. É menor. Não tem nem capacidade para produzir alguma coisa. Como é que você vai exigir dele? Então, os alimentos são irrepetíveis? São. Essa é a grande característica dos alimentos. Eu continuo a defender isso. Sei que já tem gente defendendo de outra forma. Falando, não, quando há má fé tem que devolver. Eu já acho que não. Você tem que cobrar por esse ato enganoso de má fé praticado pela mãe, por exemplo. Ao atribuir uma falsa paternidade. Mas não pedir a repetição. Porque, no meu modo de entender, isso é absolutamente descabido. Sobretudo, quando você fala de criança. Não faz o menor sentido. Quando você fala de adolescente, já criou um vínculo. E se é socioafetivo, meu amigo, com maior razão, não vai ter devolução. Você criou um vínculo socioafetivo aí. Você vai pedir devolução do quê? O direito ao alimento é imprescritível. Não há dívida alimentar. O direito ao alimento é imprescritível. O que significa isso? Significa que se você descobrir hoje, com seus 19, 20 anos, 21, que, na verdade, seu pai é beltrano e não aquele que consta na certidão de nascimento, você pode pedir, sim, investigação de paternidade acumulada com ação de alimentos. Mas já passou tanto tempo, eu sou maior. Aí a ação de alimentos vai ter um outro fundamento. Mas você pode pedir? Pode. Ela prescreve? Não, não prescreve. Assim que você souber da verdade real, lembra que a gente tratou disso, aí você entra com a ação de alimentos cabível. Você não pode pedir para trás. Eu quero pedir alimentos desde que era devido. Não, isso já está vivo, está bem, né? Vai pedir alimentos. Mas você fez 15 anos, foi emancipado. Você pode pedir alimentos? Pode. Pode. Tem tudo direito. É interessante isso, porque muita gente quer colocar prazo aí. Não tem, hein? Não tem. O direito ao alimento é imprescritível. O que vai ter prescrição, uma prescrição específica que só tem pra ele é a execução dos alimentos. Porque você, veja, se a necessidade é alimentar, é básica, é mensal, você não pode deixar passar muito tempo. Não faz o menor sentido. Então, a execução de alimentos tem prazo prescricional, sim. Então, aí a gente vai aprender. Mas aqui, o direito a alimentos, não. Também, obviamente, são empenhoráveis. Você não vai poder recair penhoras sobre alimentos. Infelizmente, quando se determina a penhora de conta, muitas vezes se pega valor que é destinado a alimentos. Então, a gente tem que entrar com pedido, retirar esse valor, apresentar ofício. Mas o valor de alimentos é empenhorável. Até porque, provavelmente, o menor nem tem dívida, né? Mas o valor de alimentos, o nome já diz, é pra subsistência e é empenhorável. Por isso que tem tantas outras áreas do direito que a gente fala, ah, isso tem natureza alimentar. Quando você determina que algo tem natureza alimentar, ela passa a conter todas as características e prerrogativas que a gente tá aprendendo aqui no direito a alimentos. E são incompensáveis, né? Não vai querer compensar alimento com alguma coisa. Então, vou compensar o meu direito a alimentos com uma outra dívida. Não, 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 não. Não. Direito a alimentos você não pode compensar. Tá? Então, uma vez eu peguei um divórcio exatamente nesse sentido. O cidadão passava todo o patrimônio desde que ele não tivesse que pagar alimentos. Ela pegou todo o patrimônio, dois meses depois, ação de alimentos. E ele que entra com a anulação da partilha. Por má fé, isso, aquilo que ele não pode é se negar a pagar alimentos. Mas Marilena e todo o patrimônio, o patrimônio não foi pra ela, não foi pros filhos. Hum, complicado, né? Então, tá aí. O critério pra fixação dos alimentos tá previsto no artigo 1695 do Código Civil. São devidos os alimentos... Estou fazendo a leitura, abre aspas. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho, pelo seu trabalho, a própria mantença. E aquele de quem se reclamam pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento. Fecha aspas. Então, aí a gente tem... Muitas vezes as pessoas chamam, os doutrinadores clássicos chamam de binômio. Existe um binômio pra fixação de alimentos. A necessidade do alimentando e as possibilidades do alimentante. Então, a necessidade daquele que vai solicitar os alimentos pra si. Então, qual é a necessidade da criança? E a possibilidade econômico-financeira do alimentante. Isso já foi transformado na doutrina Nelson Rosenwald, Cristiano Sofes de Faria, em trinômio. A necessidade, a possibilidade, a proporcionalidade. Então, tem que ter um trinômio aí. Não é só a necessidade de um e a possibilidade do outro. Tem que ser proporcional. Por quem? Porque a mãe também trabalha. E ajuda nessa manutenção. Então, não é listar as necessidades e apresentar pro alimentante. Não é dessa forma. Também não é pegar o valor e falar assim, olha, isso daqui é suficiente pra pagar. As despesas dele são tanto. Logo, isso é suficiente. É aquilo que nós falamos antes da ideia de trazer o alimentando sempre mais próximo da condição social mais favorável. Portanto, aí, mais próximo do alimentante. Se ele ganha bem, o filho receberá uma boa pensão. E, via de regra, quem é assalardado, sobretudo funcionário público, já quer fixar em pensão, em salário mínimo, pra que não fixe em percentual. Nós temos um probleminha aí com isso. Todo mundo quer fugir do teto dos 30%. Só pra explicar pros senhores. Como é que a gente calcula esses 30%? Você pega o salário líquido da pessoa, desconta, desculpa. Pega o salário bruto da pessoa, desconta. INSS, imposto de renda. Só. Não é sobre o líquido que você vai calcular os 30%. Os 30%, que geralmente é o teto, jurisprudencial, pro valor dos alimentos. Esse valor de 30%, que vou repetir, não tem lei determinando. É uma decisão jurisprudencial, maciça, unânime. O teto é 30%, que você vai determinar por sentença judicial. Por quê? Porque a pessoa precisa subsistir. Ela tem que cuidar dela mesma também. Você tirar 30% do salário já é bastante. E agora você não tá tirando 30% do salário líquido. Você tá tirando do bruto. E do bruto descontando só aquilo que é obrigação real. INSS e imposto de renda. Só. Mariana, não seria melhor pegar do líquido? Não. Porque tem gente que pede vale, coloca ali, pendura ali o valor da farmácia, pendura empréstimo. Não. Se você fizer pelo líquido, talvez fique muito inferior ao salário real da pessoa. E se ela tá sem dívida, não é problema dela. O filho não tem nada a ver com isso. Então, pega o bruto. Desconto em INSS e imposto de renda. O que ficou, aí você calcula os 30%. Então, não é nem sobre o bruto, nem sobre o líquido. Tá? Muita gente hoje tá aceitando o líquido. Então, o problema dessas pessoas estão aceitando. O usual é a gente fazer essa continha. Essa é uma dica na faixa sobre como a gente aplica na prática a questão dos alimentos. Então, na prática, o que que acontece? Na prática, eu entro com o pedido de alimentos. O juiz vai fixar um valor provisório antes que se façam provas. É obrigatório o juiz fixar o valor provisório, porque a criança precisa subsistir. Ela não pode aguardar uma sentença. E aí, uma vez fixado o valor provisório, todo mundo tem interesse de fazer prova. Essa é uma ação que corre mais rápido. E, ao final, aí verifica-se quanto vai ficar como valor de alimentos. Deu pra entender essa substituição do 1695 da ideia de binômio pela de trinômio? Sai a ideia de binômio, que é uma ideia que os senhores vão encontrar nos autores mais conservadores ou mais clássicos. Ou seja, a necessidade de um lado, a possibilidade do outro. E vamos fazer aí uma tríade. Necessidade, possibilidade, proporcionalidade. Porque, às vezes, o que o pai pode contribuir, porque a despesa que você fez é altíssima, dado o seu alto padrão de vida, o pai não pode contribuir na mesma proporção. E dêem a mãe. Então, não adianta você vir com aquela história de a Constituição determinou que somos iguais, o Código Civil também falou que os dois têm que contribuir, então eu peguei a relação de despesas dos nossos filhos, metade é a sua, metade é a minha. Ela trabalha como professora, tem um salário fenomenal na rede pública, e você é CEO de uma empresa, você está de brincadeira que você quer repartir meia-meia a despesa do filho. Então, de jeito nenhum. Então, vamos lá. Proporção. Tem que ter proporção. Entenda, a gente não está discutindo o quanto ela ganha, e sim a capacidade contributiva dela para a manutenção do filho. E aí, sim, verificar o quanto ele pode proporcionalmente fornecer. Teve um caso em que o cidadão colocou lá 40% do salário. Foi oferta dele. Ficou aquela coisa assim, ah, mas por quê, né? Porque 40% do salário, ele tinha muito mais patrimônio, mas era difícil para representantes do menor fazer prova de quanto ele recebia, efetivamente, da totalidade do patrimônio, porque muita gente recebe por fora, não fornece recibo, não tem um controle contábil, então você não consegue fazer prova. E o ônus da prova incumbe a quem alega. Você não vai querer que o outro faça prova negativa. Eu vou imputar que você recebe 20 mil, e você que faça a prova que não recebe. Então, não é dessa forma que funciona. E nessa área de alimentos é muito tumultuada. Por quê, hein? Porque às vezes o cidadão tem um bom emprego, recebe um bom salário e tem bens alugados. Então, nesse caso desse cidadão, àquela época, acredito que agora nessa pandemia, com tanto de coisa para alugar, ele não proporia a mesma coisa, ele tinha fixado ali 40% do salário dele e deixado livre os imóveis locatícios. Ela também concordou, porque ela não teria como controlar isso daí. Então, chegou-se a um ajuste que contemplava a criança, que aqueles 40% é mais do que o suficiente. Assim como já existiram casos mais complicados, em que a pessoa tenta pagar um salário mínimo para cada filho, mas não conta que um deles é deficiente. Portanto, tem um gasto todo maior. É sempre verificado com quem fica o ônus de manutenção em plano de saúde. Entendam o seguinte, gente, despesa extra é despesa extra. Sempre será cobrada e partilhada entre os pais, provavelmente na mesma proporção. Mas são despesas extras, não estão dentro do valor dos alimentos. O que são despesas extras? Precisa de uma cirurgia para ontem. Colocar um aparelho ortodôntico que custa baratíssimo. Vai chegar uma hora que vai precisar corrigir os dentinhos. Então, eles vão ter que dividir. Colocar um óculos, fazer uma cirurgia não prevista. São coisas que podem acontecer com as crianças ou com os adolescentes e que não estão no orçamento de ninguém. Nem a mãe podia prever. Não é culpa dela, muito menos do pai. Mas os dois terão que fazer frente a essa despesa. De novo, de forma proporcional. Então, essa é uma despesa que não conta nesses 30%, 20%, 10%. Porque, entendam, senhores, é 30% o máximo que alguém pode contribuir. Não importa se ele tem um filho, dois filhos, seis filhos. 30% no máximo. O Dura, que teve um caso na assistência, que deu pena do cidadão. Ele chegou lá, ele recebia, sobrava para ele, segundo ele me falou, 20% do salário dele. Falei, como assim? É que eu fui numa audiência de alimentos, doutora, e me condenaram em 30%. Eu falei, tá, isso é o razoável. Aí eu fui numa outra audiência, ninguém me deixou falar, me condenaram em mais 30%. E agora eu fiz um acordo com a outra e a gente acertou 20%. Então, eu tenho que viver com 20%. Eu não aguento. Ele tinha filhos com mulheres distintas e ele foi indo às audiências e, de alguma forma desassistido ou não podendo falar, não mencionou a ninguém que ele tinha filhos com outra pessoa. Ou seja, cada juiz jogando em 20% ou 30%, esse cidadão ficou sem dinheiro quase nenhum. Então, aí a gente tem que fazer um acerto total, porque o total seria 30%. Aí você vê a simplicidade das pessoas, como elas encarnam suas responsabilidades também. Não, eu acho que tem que ser 50%. Mais para aquela com quem eu tive mais filho, menos para aquela com quem eu tive menos filho. Bom, mas você vai fazer o quê? Vai falar, mas professora, você estava na assistência e ganhava quanto? Então, pegou o problema? Ganhava pouquíssimo. Senão, não estava na assistência de judiciária gratuita? Né? Você tem briga por muito e tem briga por pouco. Aprendam que são sempre aqueles que vão se debater e vai virar a maior confusão são aqueles que brigam por muito e aqueles que brigam por pouco. Tem pouquíssimo e muita gente para receber. Seis filhos. Um cara que ganha dois salários mínimos, vai pagar como? Vai sustentar como? É uma situação precária, sim, até indigna, se você quiser colocar nesse patamar. Né? Mas também não adianta exigir mais dele. Teve um caso que foi do lavador de carros, que eu já mencionei. Aí o promotor falou o seguinte, eu exijo no mínimo, meio salário mínimo. Se a vossa excelência contratar e pagar para ele, ele agradece, que ele não ganha o salário mínimo no mês. Como é que vai exigir? Está lá provando. Já teve ação de alimentos que eu propus e a gente desistiu. Acabou. Porque a mãe não sabia, ela entrou com pedido de alimentos, eu também não sabia. Foi a maior dificuldade para localizar o cidadão. Quando ele chega na audiência, ele vem assistido pela defensoria. À época ainda procuradoria, para vocês terem uma ideia, né? Vem assistido pela defensoria porque ele era um catador de lixo. Catador de latinha. Tivemos que desistir. A mãe tinha pouco, mas tinha mais do que ele. Foi o que o defensor falou para mim. Podemos encerrar? Sem ônus, sem nada? Podemos. Tem como. Está vivendo na rua, catando lata. É isso que ele faz para sobreviver. Ela não tinha mais notícia dele. Tanto é que foi citada a mãe dele. Na casa da mãe dele, que ele foi procurado. Foi procurado, mas foi encontrado, aí apareceu. Foi uma surpresa total. Você quase tem que pedir desculpa para ter ajuizado a demanda. Mas ela também não sabia, minha cliente não sabia. Foi surpreendida. Então, eu achei interessante. Quando eu perguntei se ela queria alimentos avoengos, que a gente vai deixar para aprender depois. Quando eu perguntei se ela queria alimentos avoengos, ou seja, aqueles a serem pagos pelos avós, ela falou, não, porque além dele, que não está ajudando em nada na casa, a mãe dele é viúva, portanto, o sogro já tinha falecido, o ex-sogro já tinha falecido, e eles têm uma filha que é deficiente. Eu acho interessante o senso de humanidade da camada mais simples da população. Então, ela sabia que aquilo lá seria penalizar a outra pessoa e que pouco poderia ajudá-la também, mas tiraria de mais alguém. Enquanto você vê gente aí brigando, não, eu exijo 15 salários. Quando tem muito, gente, tem muito. Então, aí pode exigir, pode brigar, leva adiante, faz prova. Tá, mas é certo. Porque essa criança tem que viver bem. Tá, você quer 30 salários, você ganha 50 salários mínimos. A outra parte não ganha. Não, mas é porque pelas despesas, tá, mas as despesas estão acompanhando o seu patamar de vida, não o dele. Ah, ele tem que viver melhor. Mas é a condição econômico-financeira dele. Gente, tem muita maldade de parte a parte com relação a alimentos. E tem gente que tenta comercializar o direito a alimentos com a possibilidade de visitas. Você não paga alimentos, você não vê seu filho. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. A gente já explicou o direito de convivência. O direito de convivência dos filhos com ambos os pais. Ou mais até agora. Mas tem o direito de convivência. Outra coisa, obrigação alimentar. Que aí o dever é do cuidador, ou do guardião, no caso, da mãe ou do pai, e cobrar do outro. Então, cabe a ele executar o outro. E isso dá muita briga. Dá, sobretudo, nas famílias mosaico. Em que aí sai alimentos de um lado, muitas vezes não entra do outro. A mulher não vai atrás do valor alimentar que seria devido ao filho dela, mas o marido atual está pagando o valor alimentício devido a ex. Aos filhos que ele tem com a ex. Ou seja, ele está sustentando duas famílias. Ou três, na visão dele. É muito complicado isso. E isso, para gerar uma dissolução matrimonial, um mal-estar matrimonial, é rapidinho. Porque ele verifica que ele está honrando o compromisso, mas o outro não faz isso. E a mulher que deveria cobrar, fica inerte. Então, ele tem o dever de prover a família que eles resolveram constituir juntos e a família que ele tinha originariamente. não a família que ela trouxe. Complicado, né? A não ser que ele se torne pai. Deixe de ser padrasto e passe a ser pai. Torne uma relação socioafetiva. Então, aí, nós vamos ter um dever de prover já caracterizado. No próximo encontro, a gente vai falar dos alimentos avoengos. Esse próximo encontro vai ser, provavelmente, amanhã ou depois. Nesse próximo encontro, a gente vai falar dos alimentos avoengos, das execuções, e de quando acaba a obrigação alimentar. Para depois tratarmos do divórcio. Ficamos por aqui. Fiquem bem. Cuidem-se. Abraços virtuais a todos.